Fala galera de Rio Real, beleza? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Jonathan Gonçalves E estou aqui pra fazer um convite pra vocês Venham participar do jogo do milhão O jogo de perguntas e respostas Onde você pode levar pra sua casa até 200 reais E pra participar é muito fácil Basta você se inscrever no canal SK8LOUCOJonathas E deixar um comentário Quero participar do jogo Estarei selecionando Venha, quem sabe você Pode ser o próximo ganhador Estou te esperando, hein?